Ah, acelerando com compra é alto mais uma vez, Canorte, hein? Concessionária Kia em Sorocaba. Vamos sobrevoar essa loja, Anderson? E falando que a localização aqui é muito bacana. Privilegiada, afinal da Marginal, ao lado da Academia Viva. Legal, aqui a Rotatória, Ponte de Pinheiros, todo mundo conhece. Milhares de pessoas passam por aqui todos os dias. Agora, o que você não sabe são as condições especiais no carro zero. Vamos falar primeiro do Kia Picanto? Kia Picanto com oportunidade esse mês. Taxa zero para todas as cores e modelos. Vamos falar um pouquinho das cores. Tem o vermelho. Tem o vermelho, amarelo, prata, tem o cinza, o preto. Esse carro tem bastante cor. Legal, cores metálicas lindas que com certeza combinam com você. Taxa zero. Taxa zero, o carro está para R$ 39,900, é um compacto completo da linha e hoje com taxa zero. Ah, que maravilha. É para aproveitar. É para aproveitar. Fim de ano está chegando, você vai trocar de carro aonde? Na Canorte, lógico. É claro, com condições especiais. Olha, agora vamos falar de SUV maravilhosa. Acabou de chegar na loja, é isso? Essa é a nova Sorrento, que está lançando também recentemente. É um carro 3.3, seis cilindros de sete lugares. É um carro de super luxo. Legal. Quais as versões que você tem nesse carro? Esse carro tem uma versão única. É só a versão top de linha. E esse banco, duas cores, o que vocês fizeram? Ficou lindo demais. Tem a opção de cor interna preta ou de duas cores, que é um cinza claro com preto. O carro tem kit multimídia. Fala um pouquinho mais em detalhes, Anderson. O carro vem com kit multimídia, 10 airbags, banco em couro, banco do motorista e passageiro elétrico, teto panorâmico, abertura automática do porta-malas, controle de estabilidade, enfim, o carro completasso. Qual o investimento para ter uma máquina dessa na garagem? Esse carro está com 10 mil reais de bônus de fábrica, de 189,900 para 179,900. É aqui na Canorte. Olha, tem o WhatsApp na tela, tem também o telefone, o endereço para você, mais imagens aéreas. Eu quero que você agora convide o pessoal de casa para dar uma passadinha aqui e tomar um café. Venha conhecer esses dois carros, os demais carros da linha também. Estamos lançando a nova Sportage e fazer um test drive. Tenho certeza que você vai se surpreender. Ah, essa nova Sportage ficou linda, hein? Põe na tela para a gente a nova Sportage também. Sensacional esse carro. Para finalizar, também tem semi-novo aqui. Temos multimarcas, né? Nós pegamos na troca, todo carro selecionado, todos selecionados. Legal. E uma equipe de vendas preparada, é claro, para te atender bem. Com as melhores taxas e oportunidades para a gente fechar negócio. Obrigado. Obrigado a vocês. Acelere, vem para... Canorte. É isso aí.